Hey, meu nome é Jeff Oliver e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, é o seguinte, antes de ir para gameplay, eu vou interromper aqui só para dar uma notícia, um aviso rapidão que vocês vão gostar muito. Semana passada teve um sorteio de skin aqui no canal e já tivemos o resultado, saiu lá no nosso Instagram. Para quem ainda não acompanha, o nosso Instagram é esse daqui, Jeff Oliver Y1T, segue lá, beleza? E galera, é o seguinte, nesse vídeo de hoje também terá um sorteio de uma skin. Para participar, basta apenas estar inscrito no canal. Se você ainda não está inscrito, clica aí no botãozinho de inscrever-se e ativa a notificação do sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo. Clica no joinha também, isso é muito importante, eu vou explicar já já o porquê. Comenta o seu nick e a skin que você quer, tá bom? Só que dessa vez, galera, eu quero que seja de uma forma diferente. Como assim, Jeff? Eu quero que você comente aqui abaixo seu nick e uma skin no preço de 499 tickets, que você quer ganhar nesse valor de 499 tickets, e outra skin de 599 tickets. Deixa eu colocar aqui por tickets, ó, essa aqui são de 499 tickets, então vocês entrarem no jogo para ver os valores da skin, e comenta a outra de 599 tickets, tá bom? Uma de 499, outra de 599 tickets, beleza? Jeff, por que você está falando isso, galera? Porque é o seguinte, nesse vídeo de hoje, o sorteio de skin será de uma forma diferente, quem vai determinar o valor da skin são vocês. Se esse vídeo aqui chegar a mil likes, aí teremos esse sorteio, e a skin será de 499 tickets, beleza? Porém, se esse vídeo chegar a 2 mil likes, a skin será de 599 tickets, beleza? Agora, é o seguinte, galera, eu acredito que a galera aqui tem potencial de botar mais like nessa parada. Se chegar a 3 mil joinhas, será uma skin de 699 tickets, como essa aqui do Necrut, do Murad, do Ignis, do Kong, do Slims. Então, galera, o valor da skin só depende de vocês, tá bom? Então, esbagaço, dê no like, compartilha com os amigos, bora tentar chegar aos 3 mil likes para a skin sorteadas sendo esse valor. Então, lembrando, é só se inscrever no canal, clicar no joinha, e no comentário você vai colocar o seu nick, primeiro coloca o seu nick, aí depois você vai colocar 3 skins desses valores diferentes, 499 tickets, 599 e 699 tickets, beleza? E a skin será de acordo com os joinhas, mil likes, 2 mil likes ou 3 mil likes. É isso, galera, arrecado dado, agora vamos direto para o vídeo. Canek, Paty, Bino, André, aí, mania que tirou o culo dele da reta. Ah, tá bom, então. Vamos embora, galera. Primeira partidinha de hoje de Slims, eu não perco. Jeff, penta aí da Vale Skin. Sim. Penta aqui o Vale Skin, galera. Outro lado, Jeff, outro lado. O jogo começou um pouquinho lagado para mim. Quais arcanos você usou para o Slims, Jeff? Rapaz, antigamente eu usava brilhos assassino em ferrão, cara. Atualmente, continua com a mesma. Mas é legal também, massacres assassino em ferrão e gode, cara. Sensacional, uma torre cair agora nessa altura do jogo, né? A torre quase caiu, velho. Tenta puxar aí, velho. Não deu, cara, para chegar lá, lança. Tinha meninos na frente. Bora, pôr o Chate Dragon, bora pro Chate Dragon. Pronto. 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 e bora lá que dizem eu não perco em ué é muito filho da porra zero que filho da mãe velho durante durante a partida velho pera depois eu atendo zero não me ferra qual é é para que a gente tem amigo amigo da onça velho safado é só para mostrar que ele tá olha que filho de rapariga mas não é a que ele tá de logo tá beijando só para mostrar aquele beijo no beijo rapaz calma irmão é mole diga aí é cuzão demais fizeram na moral ele sabe que eu tô em live é legal até depois era até depois cara a gente terminar a partir deve ser para jogar com terminar que a gente joga velho velho tá trabalhando é muito filho da mãe cara fala sério é zero trova é sempre foi cara sempre foi cara sempre foi e vamos jogar a próxima bora desliza não perco eita desgraça hum deu ruim ali papai nosso querido zucca morreu rápido demais se ele aguentasse um pouquinho mais dar bom viu vamos embora que desliza não perco bora bora para pegar para pegar para pegar para pegar eu vou pegar o dragão primeiro que aí eu volto e falo minha deanga e aí e aí e aí e aí e aí e aí e agora é farmar pai farmar o coelhinho é farm né pai 0 frio da mãe ligou duas vezes durante a partida acabi pra ilha de cá e a pessoa de için durante o terra eu ia xingar muito saberございます está maluco vai eu ia xingar muito cara já está até vendo aqui velho e á afe de chefe e achei um o vamos lá vamos lá vamos lá No lugar de chegar a That's Time. E depois de chegar a That's Time. Há que eu vou matar. Desculpe, você não precisa fazer razão. Eu vejo que eu estou em casa. Você está em casa. Você é confiante! Cal Bayou de Bar. Cal Bayou da Torre. Essence à sua servitude! Não, não, não. Retrute-se! Seu time destruiu uma torre. Oh! Eu acabei de levar o vento. Eu estou no meu caminho. Retrute-se! Eu não posso ter que fazer isso. A hora é de treinar! Eu não posso ter que levar a torre da bot. do L balanço média 31 32 Você tem uma lança no Iorneu, cara. Você tem um lance no Iorneu. Moviene em pequena. Uma rompeza de totalmente title. Ah! Seja que tem um lance queens. Não deixe suas lanças. Já vi uma! Lanta de um. Tríple. Tríple. Você tem que rodar com a torre. Se você for ele não se for fazer, no espaço결he. Mas tenha um rote. Esqueça eles. Não tenha sido. Boa noite, espalha! Pessoal, adivinhando ele. Certo. Tem espaço Só não sei se eu já tenho um sustento pra isso, né? Vamos tentar Bora, eu acho que eu tenho um sustento pra isso, bora Opa, foi o que deu pra fazer Já passei a cal, compadre Já passei a cal, compadre É isso mesmo, só olhei se tava o Yoni por ali, velho Tinha visto ele perto, fui lá, conferir Pra ver se era verdade esse bilhete É nosso Pronto, deixa eu só pegar o Red aqui rapidão na humildade Eita, lança, relança Aí não deu, né pai Aqui eu toro, viu? Aqui eu toro, viu? Aqui eu toro tudo, viu? Aqui eu toro tudo, viu? Ah, mentira que não morreu, velho Mentira que não morreu, cara Aquela lança foi muito bonita, eu sei Tem que acertar o Nacrote, velho Ele tá muito na back, velho Tem que recuar, velho Eu vou lá pelo top, galera Borutado, 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 borutado No top dá pra levar a torre lá, hein? Toma aí, filha de rapariga Eita, acabou o jogo Eu ia matar ela Pum Desliza no perco E tá aí Perdi não Vitória Mas eu acho que eu não fui MVP, cara O jogo, o jogo foi Foi bom, cara Foi bom A equipe jogou certinho O Mania que jogou certinho ali Superman e o Baldum também O início do jogo foi um pouquinho cagado, né? Porque, pô 3x0 no início do jogo, pô Duas estrelinhas Vamos lá, recuperar o semestre, rapaz Sofrido Caímos Mas vamos levantar de novo O Milp Foi um MVP da vez aí Vamos ver Qual foi O que ele fez, rapaz Pra ele conseguir esse MVP Cara, eu consegui quase mil de ouro por minuto, véi 969 Você tá louco? Tá farm bruto Farm bruto O Baldum conseguiu 11 assistências Foi bom pra 21 kills E o Milp Conseguiu 7 eliminações e 6 assistências Show de bola Eu fiquei 5x1 Deixa eu tirar minha face aqui da frente Pra galera ver aí O resultado final Superman 3x3 E o Patrick ali 6x5 O dano causado do jogo Meu foi baixo Tanquei pouco Minha taxa de participação também Foi baixa Junto com a do Superman Nice game Essa aqui foi a build Final do jogo Apenas eu finalizei a build Já que eu tive Um farm bem rápido Aí no game Nice game Pai Mata a alma E aí venena Ah rapaz Deixa eu mudar aqui a tela Vou ligar pro Ombi Vou ligar pro Ombi Chamar Chamar A vingança Nunca é plena Mata a alma E aí venena Boa voz Boa voz Cadê A few moments later Ué cadê Ele que Me ligando Eu tenho um probleminho Eu não bato nem véi Cozão Eu vou ligar de novo Eu acho que ele botou pra ignorar Eu vou ligar de novo Vou ligar de novo A vingança Vou ligar de novo Esse filho da mãe ficou me ligando Não Puta net E aí zero Bora jogar Caralho mano Bora Vingança Caralho Se vingou mano Morreu Tá ligando ainda Morri Opa tudo bom Sensacional Vou entrar no discord Todos esperam lá Tá foda Pronto beleza Vou guardar Valeu Mas se pá que eu morri aqui Mano Morri Funcionou Deu muito certo Vat Vat